Olá a todos, aqui é o Victor do canal Mundo Astronômico, tópicos de astronomia, vídeos super rápidos e hoje vamos falar sobre chuva de meteoros. Então já dê seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações, tem vídeo todo dia às 13 horas. Chuva de meteoros, a ideia é essa, uma chuva de meteoros geralmente é associada a um cometa. O cometa passa, passa próximo do sistema solar e deixa como se fosse um caminho de detritos. É gelo, poeira, compostos ali, é toda uma sujeira, entre aspas, do cometa. Quando a Terra passa por esse rastro, o que sobrou, os detritos, entram na atmosfera e com o atrito com a atmosfera, aí tem a chuva de meteoros. Por isso que geralmente um cometa é associado a uma chuva de meteoros. Geralmente não é só um dia, por exemplo, aquele dia geralmente vai ter o pico, mas a chuva mesmo de meteoros pode se estender por vários dias com o pico tendo mais meteoros por hora. E às vezes é bom lembrar isso, muita gente pensa que os meteoros às vezes caem na Terra, chegam no chão, mas creio que a maioria não chega, já que são detritos pequenos e eles são destruídos com atrito na atmosfera. E é isso pessoal, já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações, tem vídeo todo dia às 13 horas. Se você quiser saber mais sobre cometas, tem uma videoaula aqui no canal sobre cometas que está show de bola. Vídeos super curtos é aqui nos tópicos de astronomia. Valeu!